Conecte-se Espírito Santo, um oferecimento... Restaurante Hugo, o melhor e mais charmoso restaurante aqui da Praia da Costa. Estética avançada FEMI, FEMI Frantise Estetique, a sua estética avançada. Original, o seu estilo, a moda masculina que encanta os capixabas. Ótica praiana, as óticas com as maiores opções do mercado mundial. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conecte-se. Primeiro de tudo, eu quero agradecer pela audiência de vocês no primeiro e no segundo programa. E no programa de hoje, vocês vão ver. Eu tive uma entrevista sensacional com o Sueli Zumac. Sueli é dona da FEMI Frantise Estetique, uma clínica de estética avançada que está dando o que falar aqui no Espírito Santo. E também com o Malaquias, que é dono da Faxinaria Serviços. Roda aí! E logo após os comerciais, vamos para a entrevista sensacional que eu fiz com o Sueli Zumac. Liquida Verão Óticas Praiana. Coleções e lançamentos com descontos mega de 30%. É pra liquidar tudo. Tudo de mais moderno. Tudo que virou febre na alta estação. Grandes marcas com 30% a menos. É pra aproveitar. Óculos armação mais lente com AR, 10 de 28,90. Óculos multifocal, armação mais lente em resina, 10 de 34,90. Liquida Verão Óticas Praiana. Vem! Guarapari e Vila Velha. Guarapari e Vila Velha. Guarapari e Vila Velha. Agora sim, estamos aqui dentro desse restaurante maravilhoso que é o Hugo. Nosso cenário maravilhoso. Eu estou aqui com o Sueli Zumac. Sueli, que é dona da Femme Frantise Estetic. Essa clínica de estética que está revolucionando aqui na Praia da Costa. Aliás, mudou de endereço. Vamos conversar com ela um pouquinho? Oi, Sueli. Seja bem-vindo ao programa Conecte-se. Eu queria te perguntar uma coisa. As pessoas têm dúvidas sobre o que é estética avançada, até onde vai, se é invasivo, se não é invasivo. Explica um pouquinho como são os procedimentos da Femme Frantise Estetic. Que mudou de endereço, a gente vai tocar nesse assunto, mas explica um pouquinho como são exatamente esses procedimentos da Femme. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. É sempre um prazer estar com você. E a Femme Frantise Estetic, como eu já falei em outras situações, é uma empresa que veio dos meus sonhos de tornar a estética acessível a toda mulher. Porque eu penso que beleza tem que ser democratizada. E a estética avançada, ela permite isso. Nós usamos aparelhos, né? Não invasivos, para que você possa reduzir medidas, diminuir flacidez, melhorar o tônus muscular. E até mesmo mudar aquelas questões que às vezes te incomodam. Uma coisa pequena, por exemplo, uma pequena ruga, né? Pelo fato de você dormir de lado. E isso aí, a gente com uma radiofrequência consegue dar uma solução não invasiva que agrade a cliente. E é isso que a estética tem buscado, né? Estética avançada é um termo popular que quer dizer que a gente utiliza eletroterapia e equipamentos de última geração em benefício do tecido corporal e facial. Nossa, muito bacana. Essa questão das rugas, né? Que as pessoas recorrem ao Botox. Lá não é invasivo, não chega a tomar uma injeção, mas diminui ou acentua bastante essas rugas, né? É, o Botox é uma outra questão, né? Que facilita muito a vida da gente, né? Para tirar aquelas marcas de expressão, uma face mais caída. E elas não são, essas possibilidades não são eliminadas, né? Com o uso da estética por aparelhos. Mas facilita muito a atuação do dermatologista, porque você já pega uma pele bem tratada, né? Que vai ser feito um lifting ou uma paralisação a partir de um tratamento que você já produziu colágeno na pele. Isso ajuda muito. É interessante essa questão de você falar da estimulação do colágeno. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que é exatamente isso? Claro, colágeno é vida, né? Colágeno é vida. Você vê uma pele jovem, né? A pele de um bebê, é puro colágeno. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, esse colágeno vai regredindo. E o que esses aparelhos fazem é auxiliar no aumento da produção desse colágeno ou na permanência do colágeno na pele. São como os bioestimuladores injetáveis. Esses aparelhos, eles funcionam sem fazer uma invasão, funcionam como estimuladores, né? Do nosso colágeno natural. Entendi. Qual é a principal, não queixa, mas a principal, quando a cliente chega lá, ou o cliente, é bom a gente enfatizar também que são para homens e mulheres, né? Qual é, chego lá e é o quê? É ruga, é a questão de flacidez por ter emagrecido, ter perdido alguns quilos. Qual é a primeira, qual é o que mais você recebe lá na Femme Frantiza Estética? Então, a nossa face é o nosso cartão de visita. Geralmente as pessoas se queixam das marcas de expressão, daquilo que ela não percebia que tinha, né? Mas que com o passar do tempo começou a acontecer. Mas a estética corporal também, ela é muito procurada. A pessoa chega lá, ela quer, você vai desde o início dela começar a emagrecer, você acompanha, hoje tem nutricionista lá também, não tem? Temos, temos sim. E aí você acompanha essa nutricionista na dieta daquela pessoa e aí você acompanha, ela vai emagrecendo ao longo desse emagrecimento. Pode ser que ocorra uma flacidez e aí vocês vão cuidando desses detalhes todos? Vamos, exatamente. Quando a cliente chega na clínica, ela faz uma avaliação. Essa avaliação, ela não é só uma avaliação estética, ela também passa por uma equipe de suporte nutricional para avaliar como é que está a alimentação, né? Porque a gente é o que a gente come. Com certeza. Então, tanto aquelas pessoas que são muito magras, quanto aquelas que sentem que o peso está acima do limite, elas buscam esses tratamentos, ou seja, para tratar a flacidez ou a gordura localizada. E tudo isso nós fazemos de uma maneira grandiosa e harmônica, eu costumo dizer, porque os profissionais trabalham em conjunto. Então, quando nós decidimos o que a cliente tem de queixa, né? E como nós podemos oferecer uma melhora nessa situação, nós fazemos isso em conjunto. E ela inicia um processo de tratamento... Desde a nutrição, desde o que comer, até o emagrecimento. O que fazer com o pós-emagrecimento. Manter, né? Como manter tudo isso, né? E como melhorar principalmente o aspecto físico, né? Como ela se vê, o que ela sente que precisa melhorar. E o que nós vemos e o que aquela pessoa não vê, mas que pode dar a ela uma forma melhor, né? Uma apresentação mais adequada para o que ela se propõe. Imagino. Eu imagino que ela chegue lá e ela tenha todo o aparato para que ela saia de lá outra mulher e a autoestima lá em cima. É essa a função da Femme Frontista Estética? Exatamente. Manter a mulher que chega lá com uma autoestima baixa, sair com a autoestima alta? Exatamente. É. Melhorar a autoestima em todos os aspectos e que isso seja visível aos olhos do outro. Do outro que de repente que ela quer, mas na verdade é para si próprio, né? Exatamente. A gente quer sempre melhorar a si próprio. É muito bom quando você chega num ambiente familiar mesmo, que as pessoas te olham e dizem Oh, você está menos cansado, você está melhor assim. Isso também favorece a nossa autoestima. Nossa, muito interessante, Solê. Eu pude conhecer você já há um tempo, eu sei da sua capacidade, do seu profissionalismo. Você tinha uma loja no shopping. Exatamente. E agora vocês estão com outro endereço. Exatamente. Que é a rua anterior ao shopping, né? Qual é o nome da rua? A gente é Pena Medina, ficamos ao lado do Café Donuts. E ali da Raiz e Terapia, ali tudo do lado. Exatamente. Então nós estamos assim, num polo nervoso da Praia da Costa, né? Muito adequado para a gente se cuidar. E eu soube também que as clientes não deixaram de ir. Não. Pelo contrário, aumentou o fluxo. Tem procurado e nós é que temos feito todo o trabalho para garantir a biossegurança nesse momento de pandemia. Ah, no momento de pandemia, é claro. Vocês têm reservado horários específicos. Exatamente. Isso é bacana. Eu tenho controlado toda a parte de limpeza, higienização, para que nada saia do controle. Isso é bacana. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar de diferencial, que você conhece outras clínicas de estética avançada? Se esse é o nome correto mesmo, estética avançada. E qual é o diferencial da FEME Frantise Estetique? O diferencial da FEME é que a preocupação é tratar todos os aspectos de envelhecimento sem valorizar esse momento, porque é muito importante você envelhecer bem. E nós temos para isso tecnologias avançadas reconhecidas no mundo inteiro, como a criofrequência, a criolipólise. Criofrequência é o quê? É um tratamento para você reduzir gordura localizada a partir do choque térmico. Hum, bacana. É a criolipólise? A criolipólise também faz choque térmico, mas ela não usa a radiofrequência. Ela também reduz gordura localizada. O diferencial em relação à criofrequência é que ela não trata a flacidez. A criofrequência já retira a gordura tratando a flacidez, fazendo lifting, para que a pele não caia depois de perder gordura. Isso é muito bacana. Então, podemos dizer que a Femme Frantise Estética é uma clínica completa? Completa. Nós investimos também em luz pulsada, que nos tratamentos dermatológicos ela é muito bem-vinda. Além de depilar, ela também clareia manchas e trata a pele como um todo, melhorando a quantidade de colágeno na região tratada. Nossa, eu imagino que essas manchas sejam para brancos, como eu. Nós estamos na beira da praia, então a maioria das pessoas possuem, desde o primeiro fototipo até o quinto, que seria das peles brancas às peles negras, nós temos problemas com hiperpigmentação da pele. E a luz pulsada é muito bem-vinda. E a máquina que nós temos, ela trata todos os fototipos, ao contrário de algumas outras que só tratam pele branca. Tá. A pessoa que quer ir hoje na Femme Frantise Estética, como é que ela faz? Ela tem que procurar o Instagram? Ela procura o nosso Instagram e agenda um horário, porque como nós estamos em pandemia, nós só atendemos com horário agendado, né, para evitar que as pessoas se contaminem. E para evitar também que ela vá até lá e a gente não consiga fazer o atendimento. Então ela vai com horário personalizado, para que a gente possa conversar e tirar todas as dúvidas, fazer aquela avaliação bem agradável, né, num espaço amplo, onde ela pode ser atendida por equipe multiprofissional sem ter a preocupação de estar contraindo qualquer doença e levando para casa uma proposta de tratamento para que ela melhore a autoestima, a beleza, né, e não esqueça da saúde. Bacana, Sueli, eu acho que a sua entrevista foi bem esclarecedora. O diferencial da Femme Frantise Estética, a gente vai colocar aqui o seu Instagram, o seu endereço novo. E eu quero dizer também para os telespectadores do Conex que Sueli é minha parceira, a gente vai fazer uma parceria bem bacana aí. Todos que assistirem ao Conex vão saber um pouquinho mais da Femme. Cada dia eu vou falando um pouquinho do diferencial, dos aparelhos que chegarem. E as novidades. Sempre as novidades vão ser faladas aqui, tá? Queria te agradecer demais pela entrevista, sempre muito prazeroso falar com você. Obrigada. E vamos dessas, as pessoas, tenho certeza que elas vão querer saber mais dessas novidades aí. Nós estamos à disposição. Obrigadíssimo. Obrigada. Agora vamos para o intervalo e voltamos já com o Malaquias. Solução da casa dela, pode falar com a gente que a gente resolve. Liquida Verão Óticas Praiana. Coleções e lançamentos com descontos mega de 30%. É pra liquidar tudo. Tudo de mais moderno. Tudo que virou febre na alta estação. Grandes marcas com 30% a menos. É pra aproveitar. Óculos Armação Mais Lente com AR, 10 de 28,90. Óculos Multifocal Armação Mais Lente em Resina, 10 de 34,90. Liquida Verão Óticas Praiana. Vem! Guarapari e Vila Velha. Guarapari e Vila Velha. Guarapari e Vila Velha. Agora estamos aqui com o Malaquias e o João Pedro, pai e filho, dono dessa empresa super diferenciada aí no Espírito Santo, que é a faxinaria. Tudo que sem pensar em termos de limpeza, a faxinaria tem. E isso quem pode falar melhor são eles. Malaquias, João Pedro. Seja muito bem-vindo ao programa Conex. Prazer, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. A gente não vai se abraçar, porque aquela questão toda... Tem a máscara... Exatamente. Tá todo mundo de máscara aí no bolso. Fala um pouquinho pra mim. Eu conheço particularmente o trabalho da faxinaria. Conheço muita gente que sabe, elogia. Mas pra você, qual é o diferencial primordial da faxinaria? Carlos, veja bem, eu sou um dos diretores, junto com o João Pedro, e nós atendemos hoje o Espírito Santo inteiro. O grande diferencial que a gente tem é que a gente entra na casa do cliente e resolve o problema dele. Por exemplo, ele precisa de uma limpeza de sofá, a gente faz. Ele tá com a mancha de todo tamanho no piso, a gente resolve pra ele. Ah, ela precisa de uma faxina comercial, residencial, pós-obra. A gente também resolve. E os diferenciais que nós temos são esses, juntamente com a passagem de roupa, que é um problema muito sério pra dona de casa. Também tem as meninas que passam roupa. Também tem, as meninas que passam. Então hoje, a gente é um leque de empresa completo. Desde o estofado, piso, até a faxina minuciosa que a cliente precisar. Nós atendemos elas da forma que ela pedir. Sábado, domingo, feriado. Não tem horário com a gente. Ligou, agendou, marcou, a gente faz. Bom, você fala isso. Sábado, domingo, feriado. Por exemplo, aconteceu um evento. Acabou duas horas da manhã. Vocês estão lá? Nós chegamos lá. Nós já temos vários parceiros. Temos vários contratos que a gente atende as pessoas. Pós-eventos, pós-shows. Agora deu uma parada por conta da pandemia. E igrejas também. Igrejas também pedem muito, solicitam muito o nosso serviço. Então hoje a gente tem um grande diferencial também, que eu acabei esquecendo de falar. A gente não é só uma empresa de faxina. A gente é uma empresa que resolve o problema da dona de casa. Ela tá com um problema lá pra resolver. Liga pra gente. Precisa trocar uma lâmpada. A gente tem a pessoa. Precisa mexer no ar-condicionado. A gente tem a pessoa. Ah, você tem um marido de aluguel também. Também a gente tem um marido de aluguel. Então a gente entra na casa da cliente pra facilitar a vida dela. E quem cuida mais dessa parte é o João Pedro. João Pedro cuida mais da parte do marido de aluguel, exatamente também da limpeza de sofá. Sofá, tratamento de piso. Tapete. Tudo isso. Pô, a gente entra pra resolver. Ela vai ligar pra gente e vai falar, eu tô com esse problema. Não tem problema. A gente tem a solução. Outra parte também que a gente é muito solicitado é a questão da agência. Nós temos uma agência. Eu ia falar isso. Vocês têm uma agência que a cliente pede determinado serviço. Ela tem o direito de escolher as meninas que vão limpar ou vão trocar a lâmpada. Ou vão trabalhar na casa dela. Ela tem o direito de escolher. Da forma que ela quiser. Esse é um baita diferencial. A gente faz a triagem pra ela em cima do perfil que elas nos enviaram. E como é essa triagem? Por foto? Não. A gente tem um banco de dados onde você envia pra gente o seu perfil. Em cima desse perfil, a gente vai buscar atestados de bons antecedentes, referências, criminais, etc. Legal, legal. A gente entrega pra você ela pronta. Tá aqui, Carlos. Essas são as que nós escolhemos pra você escolher em cima do seu perfil. Então, a gente tem muitos clientes que não querem diárias, pessoas diaristas, mas querem as mensalistas. Então, a gente resolve também esse problema em cima do banco de dados que nós temos. Que bacana. A questão das mensalistas, hoje em dia, quase não existe mais, né? É muito complicado. Mas na faxinaria tem. Mas na faxinaria tem. A faxinaria resolve. É porque as meninas, hoje em dia, sabem que fazer a diária delas sai muito mais... Sai muito mais... O valor aumenta muito, é muito mais valoroso. Elas conseguem monetizar muito mais fazendo a diária. Essa é uma grande dificuldade que hoje as pessoas que querem uma mensalista baseada na CLT estão querendo. Entendeu? Essa é uma grande dificuldade. Isso é um diferencial demais, assim. Ela não precisa assinar a carteira. Não, não, não. O contato dela é com a faxinaria. Dela que eu digo é da cliente com a faxinaria. A cliente liga pra gente. A gente é responsável desde o momento que entra na casa da cliente até o momento que sai. Vocês estão no mercado do Espírito Santo desde 2013. Desde 2013. Vocês abarcam o Espírito Santo inteiro. Linhares, Guarapari, Cachoeiro, Vila Velha, Serra e por aí vai. Eu sou prova viva disso. Não tem uma pessoa que tem uma reclamação da faxinaria. Mas o grande lance da gente estar aqui é explicar essa extensão do trabalho de vocês. Da agência... É um trabalho extenso, isso aí. Extensão do trabalho de vocês. É aquilo que eu disse pra você. Quando a gente entra na casa da cliente, ela vai falar o problema. E nós temos a solução. Qualquer que seja ela. A solução da casa dela pode falar com a gente que a gente resolve. A gente dá um jeito em tudo. A gente dá um jeito. Entendeu? A gente... Mesmo que a gente não resolva na hora, mas você vai me falar, Carlos, é, Malaquias, meu sofá tá manchado, não sei o quê. Arruma um cara. Beleza, nós vamos arrumar. Isso foi surgindo. Começou em 2013. Isso foi surgindo aos poucos. Vocês começaram com uma simples faxina. E foi surgindo aos poucos. Devido à demanda... Foi. Tipo, ah, eu queria que limpasse meu sofá, eu queria que limpasse meu porcelanato. E aí isso foi surgindo aos poucos. E agora tornou-se essa faxinaria completa, foi isso? Nós tomamos assim, começamos, porque como eu tenho alguns amigos construtores, eles estavam com dificuldades em arrumar pessoas pra limpar os prédios. E numa conversa informal, eu acabei tendo a ideia de montar a empresa. A gente começou pequenininho. Hoje a gente tem uma estrutura, graças a Deus, de empresa grande. A gente tem 10 carros aí na rua, a gente tem escritórios fixos, a gente tem um banco de dados com mais de mil pessoas. Hoje a gente já é uma empresa consolidada. Consolidada aqui na disposição. Graças a Deus. Não, isso eu já sabia. Mas vamos imaginar que a pessoa hoje, ela soube da faxinaria. E ela vai ligar com certeza pra pedir apenas uma diarista. E aí, como é que ela sabe desses diferenciais todos? No call center lá, já explica se você precisar. Quando ela contrata a gente, a gente pega o número do telefone dela. Em cima do telefone dela, a gente manda todas as informações de todos os serviços. Isso é muito bacana. Que a gente capita os clientes e elas vão falando. A gente recebe por dia mais de 50, 100 WhatsApps, mais de 20 directs. Então, a gente tem uma leva assim, a gente tem por trás da faxinaria uma equipe muito grande. Onde a gente trabalha pra melhor atender a cliente. Isso é muito bacana. Isso eu só tenho a dizer pra vocês que realmente, por tudo que eu já vi, já pude entrevistar, é um diferencial tamanho. As clientes falam, as clientes falam. Liga pra faxinaria que ele resolve. A gente resolve. Se a gente não conseguir resolver na hora, a gente resolve de um dia pro outro. Porque, de repente, é uma demanda nova. Lógico, lógico. E aí, uma demanda nova demanda um estudo também de como fazer aquilo na melhor qualidade. Porque também vocês não querem retroagir num processo todo de ganho que vocês tiveram durante esse tempo e de fazer algo que... Já aconteceu de vocês disserem, não, isso a gente não consegue fazer? Não, não. Já aconteceu da gente, assim... A gente trabalha muito com a verdade. Esses dias aconteceu um caso parecido com o que eu vou te falar. Uma cliente queria insistir numa coisa e eu tive que dizer pra ela o seguinte, ó, eu não quero só o seu dinheiro. Eu quero que você vire cliente. Se você fizer assim, vai dar errado e você vai ficar chateado com a gente. Mas se você quiser pagar do mesmo jeito, eu tô sendo sincero com você. Vai dar errado. Mas se você quiser pagar, eu tô te mostrando o caminho certo. Aí ela falou, ó, é, vocês são verdadeiros. A gente não tá preocupado com dinheiro. É claro que toda empresa vire de lucro. Claro. Mas a gente tá preocupado com o network, com o que a cliente vai indicar a gente e a satisfação do cliente. João Pedro, é isso mesmo? Exatamente. Você tá dentro, você tá, qual é o seu papel exatamente dentro da faxinaria? Então, o meu papel é, eu faço tudo na verdade. Vistorias meninas, trabalho com limpeza de sofá, com vistoria de piso também, que a gente faz o serviço, entendeu? Vistoriar passadeira, fazer vistoria pós-obra. Além de mim, além de mim tem outras pessoas também por trás disso, entendeu? Cada um fica responsável por uma região. Ah, hoje eu fico em Vila Velha, outra pessoa fica em Vitória. Outro em Guarapari, outro em Linhares. E assim vai indo. Ou seja, uma empresa completa, uma empresa grande. A gente tem, assim, pessoas físicas reais em todo lugar que a gente atende. Isso é importante dizer. Entendeu? Porque às vezes a gente chega ali no Instagram, a pessoa não te responde. Exatamente. Liga e aí eu vou passar... Não atende. Eu vou passar pra fulano, vou passar pra cinturano. Vou passar pro calceta de São Paulo, não sei o que, não. A gente é real, a gente tá aqui pra resolver o problema e pra atender o cliente. Então eu acho que tá explicado, a faxinaria é uma empresa diferenciada aqui no Espírito Santo. Pra procurar vocês, o que faz? Faxinaria Oficial, nosso Instagram, 33898481. 997697782. Não se preocupem que a gente vai botar aqui embaixo, vai tudo direitinho. E aí galera, se eu fosse vocês eu não perdi a tempo não. Esses aqui realmente são diferencial. Faxinaria, não tem uma pessoa que chegue pra mim e reclame. Eu sei porque eu posso falar, porque esses são os caras. Obrigado. Queria agradecer pela entrevista demais. Eu que te agradeço. Obrigado por essa parceria. Exatamente. Que nós estamos aí pra fluir. Pela nossa parceria também, assim como eu sou ali. Agora eu queria convidar vocês pra um momento mais descontraído. Eu sei que vocês já falaram que não bebe, mas vai provar pelo menos o drinkzinho. E vamos lá agora. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Bom, agora sim vamos pro momento mais descontraído aqui no Conex. Papo reto com o Carlos Vemanay. Com o João Pedro e o Malaquias aqui. Mas antes eu tenho que apresentar a minha nova assistente de palco, Jalci. Vem cá, Jalci. Aparece aqui pra câmera. Jalci, o que você preparou aqui pra gente hoje? São dois drinks sem álcool que os convidados não bebem. Esses dois aqui são de? Os dois são com a base de maracujá e suco de abacaxi com um leve teor de artelã. Ok. Ok. Tá aprovado? Tá aprovadíssimo. Pode provar. E o meu, que é o apresentador com álcool, é o quê? Fala pra mim. O seu é um drink daqui da casa mesmo. É um Bianco Line. Bianco Line. Isso. Frutas vermelhas. Ó, gente, deixa eu avisar. Tem um cachorro no meio da rua. Não tem problema não. A gente tá no meio do restaurante aqui do Hugo. Todo e qualquer barulho é bem-vindo aqui pro Conex. Eu adoro. Vamos lá. Frutas vermelhas. Sumo de limão. E redução de laranja. Ótimo. E aí eu posso provar. Eu vi você botando três coisas de vinho aqui. Eu posso provar e não vou ficar bêbado. Super suave. Pode tomar. Super suave. Coisa leve. Então vamos provar. Ó, ali, ó. Eles adoraram isso. Mostra aqui. Suave, Jalsi. Obrigado, viu? De nada. Ó, depois a gente vai decidir quem é que fica, se é você ou o criança. Tá bom? Obrigado. Obrigadão. Bom, então agora vamos direto pro Papo Reto aqui com o Carlos Veranay. Malaquia, João Pedro. Fala pra mim. O que que é pra vocês empresários? É o estilo de vida. Apesar das dificuldades. A gente tá aí todo dia, batalhando, matando leão por dia. E é isso aí. Já que você falou estilo de vida, estilo de vida como empresário. Disciplina, foco, determinação. Vida. Vida significa paz, tranquilidade, conexão com Deus e viver tranquilo. Sem estresse, sem ganância. Sem aquela coisa de querer usurpar o cliente. Deixar fluir. A gente deixa fluir. Mas tem alguma palavra que define vida pra você? Alegria. Alegria. Às vezes, tristeza. Momentos difíceis que passam. A gente não se deixa bater. A gente tem uma ligação que um anima o outro. Isso é bacana. A gente é pai e filho. Então, a gente tem essa... Já passamos por vários momentos difíceis. Onde ele me animou até chegar no tamanho que a gente é hoje. Bacana. Pandemia. Arrebentou os empresários. Muito difícil. Que estavam começando. Deixa eu falar com a câmera. Tá vendo, né, gente? É rua. Não adianta. Barulho vão... Os barulhos vão continuar ocorrendo. Vamos lá. Pandemia. Muita gente ficou pra trás. Muita gente foi embora. Não desrespeitando a doença. Mas a gente precisa sobreviver. Então, nós temos que continuar. Não tem jeito. Atingiu a gente diretamente, né? Porque a gente trabalha dentro da casa de pessoas idosas. Enfim, geral. Casas de idosas. Na época da pandemia, mesmo do auge, o nosso movimento caiu 99%. Porque a gente mexe diretamente com gente. E não tinha jeito de falar com gente. Entendi. Isolamento, isso. Se a gente não fosse uma empresa estruturada, porque muita gente ficou pelo meio do caminho. A gente teria ficado pelo meio do caminho. Então, diante disso tudo, daqui pra frente... Tá sucesso. Sucesso. Cada vez melhor e maior. Então, a gente termina assim. O programa Conex hoje termina com sucesso. É isso aí. Obrigado. Eu que te agradeço, meu irmão. Sinceramente, obrigado pela entrevista. Obrigado, João. O programa Conex termina aqui. E aí, caso você queira assistir esse programa na íntegra, é spost.com.br. E não esquece, sempre na rede de TV Espírito Santo, canal 18.1. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, você... E aí, gente.